Pelo gol, pela vitória, com saídas de algumas peças como o Hendrick e com algumas chegadas como a do Felipe Anderson, o que você acha que muda taticamente na equipe, para você individualmente e também no coletivo, principalmente ali no ataque? O que você acha que muda? Bom, com a saída e eu acredito que com as chegadas que estão para vir, eu particularmente não sei o que muda, eu acredito que o professor vai ter uma dor de cabeça pela frente, mas que ele possa escolher quem está bem e quem vai nos ajudar, eu acredito que quem saiu nos ajudou e quem vai chegar vai nos ajudar bastante e esse é o intuito do Palmeiras estar crescendo e do Palmeiras se tornar uma equipe muito competitiva, esse é o nosso intuito, é isso que o professor pede para a gente, ter uma equipe muito competitiva para estar aí disputando as competições que tem, então eu acredito que aquele que ele optar para jogar, que ele vai estar preparado e tem que nos ajudar, é o que ele pede. Dois bons garotos saíram, Rony, mas dois bons também ficaram. Fala um pouco dessa trinca de hoje, você junto com o Lázaro e também com o Estevão, o quanto isso favorece para o seu desempenho? Bom, eu acredito que é um rodízio que a gente faz e eu acredito que o desempenho é muito coletivo e a gente sabe da importância de cada jogador que tem ali dentro de campo, porque a gente faz uma função que o professor pede e depois ele vem a individualidade. Então, graças a Deus deu tudo certo hoje, nós fizemos o que o professor pediu e isso prevalece muito para que as coisas aconteçam naturalmente e graças a Deus eu tive o privilégio de flutuar mais, o Lázaro também deu uma flutuada ali e abri espaço para alguns jogadores. Muitas das vezes as pessoas não veem o trabalho sujo que a gente faz, mas para abrir espaço para outros atletas. Mas eu acredito que o mais importante é a equipe fazer o que vem fazendo e jogando bem eu acredito que é o mais importante e jogando dentro da nossa casa, diante do nosso torcedor, o mais importante é a vitória e fazer a alegria do nosso torcedor. Você é um jogador que tem mercado, né? Você recebeu alguma proposta, uma sondagem para deixar o Palmeiras nessa segunda janela? Bom, pelo que eu vi sim, né? Pelo que eu vi sim, porque eu vi muitas notícias e eu acredito que, acho que chegou, porque eu não estou sabendo, mas eu vi muita notícia, né? Mas para mim não, eu particularmente não chegou nada, para mim, para o meu empresário não chegou nada e eu acredito que quando chegar eles vão procurar nós e a gente vai ficar tranquilo, mas eu particularmente deixo isso para o meu pai que resolve tudo isso e como eu falei agora há pouco, estou focado aqui no clube, estou focado no meu trabalho, estou focado e a cada vez mais está aprimorando algumas coisas, está focado no meu trabalho para quando tiver a oportunidade como eu tive hoje estar pronto para ajudar a minha equipe dentro de campo. Existe a possibilidade de sair? Bom, eu não sei se existe, né? Como eu sempre falo, eu deixo na mão de Deus e Ele sabe o que é melhor para a minha carreira, sabe o que é melhor para a minha vida e sei que tudo o que aconteceu até hoje foi com a permissão dEle e tudo o que acontecer e se tiver de sair um dia, vou deixar na mão de Deus e Ele sabe o que é melhor para mim.